Nós estamos aqui com o professor Rodrigo Jungmann, ele é professor de filosofia da Universidade Federal de Pernambuco e vai falar com a gente hoje nesse vídeo. Eu gostaria de falar com vocês sobre a questão do armamento civil, direito de todo cidadão de bem em portão a arma. Olha, nós vivemos num país em que a cada ano são mortas cerca de 70 mil pessoas em atos pavorosos de violência. Uma cifra simplesmente assustadora que supera a de vários países somados, incluídos aí países que estão em plena guerra, com flagrações, as mais variadas. E o meu entendimento é que nesse cenário de guerra civil não declarada, que o nosso país vive atualmente, uma maneira de fazer face a esse problema e minorá-lo seria que todo cidadão de bem, de bons antecedentes e que tenha feito os necessários testes no sentido de estabelecer a sua idoneidade moral e psíquica, que esse cidadão possa se prover adequadamente uma arma para defender a si e a sua família. É sabido que a esquerda batalha intensamente contra o armamento civil e de uma maneira vergonhosa, inclusive porque a população brasileira é majoritariamente a favor das armas, o que ficou claro no referendo de 2003, e ainda assim eles encontram maneiras de nos impor essa agenda desarmamentista. E tudo isso em um contexto em que os melhores estudos sobre a matéria, de especialistas como o brasileiro Bené Barbosa, como o americano John Lott, entre vários outros, já mostraram conclusivamente que onde há mais armas, há menos crime. Há menos crimes no Texas, fortemente armado, do que na Califórnia, sem armamento civil. Há muito menos crimes na Suíça, onde todo cidadão pode ter uma arma, do que na Inglaterra, onde poucos podem tê-las. Há muito menos crimes nos Estados Americanos em que as pessoas podem ser armadas, do que naqueles em que não podem. Então, por tudo isso, por considerar que a evidência é absolutamente indiscutível de que as armas trazem mais segurança para o cidadão comum, que eu penso que, com os devidos cuidados, no sentido de estabelecer que o pretendente, a compra de um armamento, tenha as necessárias qualificações em termos de antecedentes criminais e morais, e naturalmente uma avaliação disso com a saúde psíquica, eu penso que, uma vez satisfeitas essas exigências, é perfeitamente razoável que o cidadão tenha como se defender e que isso seria um golpe significativo contra a bandidagem. Poderia não resolver sozinha o problema, mas seria um aporte significativo no sentido de diminuir este quadro absolutamente calamitoso em que nós estamos atualmente. E gostaria de acrescentar que, além desta questão do armamento civil, que eu reputo um dos problemas mais importantes do nosso tempo, é rigorosamente imprescindível, fundamental, que nós tenhamos leis mais rigorosas. O que aconteceu é o seguinte, a Constituição de 1988, por ter sido, em grande parte, composta por pessoas que, tendo militado na esquerda, sofreram algum tipo de opressão do regime militar, essas pessoas caíram no extremo oposto de criar toda uma sorte de extensas benesses para o banditismo. É o chamado garantismo penal, como se costuma dizer no meio jurídico, e que torna extremamente difícil, primeiro, que o indivíduo vá para a prisão, segundo, que uma vez tendo ido, fique lá, em vez de ter uma liberação prematura, através de vários mecanismos de soltura condicional. Por tudo isso, se tornou muito difícil no Brasil prender e manter o preso, devidamente afastado da sociedade, por um tempo suficiente, para que isso tenha um impacto no sentido de melhorar os números de segurança pública. Eu penso que, nesse sentido, a solução é, por um lado, o enrijecimento das leis penais. Grande parte desse enrijecimento pode ser feito sem emenda constitucional, diferentemente, por exemplo, de uma pena de morte, que exigiria, na verdade, um outro processo constituinte, porque envolveria uma cláusula pétrea. Mas, deixando de lado soluções mais extremadas, o simples fato de você enrijecer as penalidades e tornar mais difícil a soltura condicional dos bandidos, teria um efeito muito positivo, no sentido de afastá-los do convívio social, e, consequentemente, trazer mais segurança para a população, além de, evidentemente, funcionar como um elemento de dissuasão para aquelas pessoas que, porventura, sejam tentadas a entrar na vida do crime, que elas não façam temerosas e que elas também possam ser pegas. Eu penso que isso é possível. Se algum dia eu viesse a exercer algum cargo público, seria, certamente, uma bandeira na qual eu me empenharia da maneira mais enérgica possível, porque eu penso que é a prioridade número um do cidadão brasileiro. Mais até do que outras questões, como emprego, moradia, etc., porque estar vivo é o pressuposto de qualquer outro direito. Você não pode querer nada mais na sua vida, você não pode postular nenhum outro direito se você não tiver o previamente estabelecido o direito elementar de estar vivo. Que, no Brasil, é, muitas vezes, um direito difícil de se exercer. Tamanha os assaltos, tamanha a periculosidade constante, cotidiana, em que o povo brasileiro vive. Uma situação absolutamente calamitosa, pelo que respeita a siglação pública. Contra isso, a esquerda costuma argumentar que nós temos uma situação de inchaço do sistema prisional, de superlotação nas prisões, e que, com isso, os bandidos se tornam ainda piores do que já são, porque as condições são vistas como desumanas. E, a respeito disso, evidentemente, eu diria que eu não advogo tratamento desumano ou degradante para ninguém, mas, penso que a maneira de se resolver esse problema é investir pesadamente na construção de mais presídios para que esse problema da superlotação venha a ser minorado. E, mesmo enquanto esse problema não é minorado, prevalece o bom senso elementar de que, por mais terrível que seja uma pessoa em condições de superlotação no sistema prisional, é um mal menor do que ter um acelerado à solta, nas ruas, nas nossas cidades, pronto a reincindir na prática do crime. Antes, esteja lá o bandido desconfortável no acelo, do que esteja ele solto, praticando barbaridades contra a nossa população. E eu penso que essa é a prioridade absolutamente central do momento. Naturalmente, há outras, como o combate a essa degradação moral que os grandes meios de comunicação tentam impor ao povo brasileiro, muito especialmente a Rede Globo, em programas como Amor e Sexo, e um conto com o Fátima Bernardes e outros tantos, em que eles tentam impor uma agenda francamente indecente e imoral, que passa por coisas como ideologia de gênero e semelhança. Mas sobre isso eu poderia conversar com vocês numa outra ocasião. Pelo momento eu gostaria de enfatizar a necessidade absolutamente imperiosa de combater da maneira mais enérgica possível o banditismo. É simplesmente inacreditável que nós vivamos num país em que 70 mil de nossos conterrâneos sejam, segundo as estatísticas, sejam mortos a cada ano e que isso seja recebido com uma chocante indiferença do poder público. Nada, nada, rigorosamente nada é mais importante no momento. Se mais alguém quiser entrar em contato, que maneiras ele pode buscar? Vejam, eu tenho dois perfis no Facebook, um deles Rodrigo Jungmann, Jungmann é um nome estrangeiro, posso só letrar para a conveniência de vocês, J-U-N-G-M-A-N-N e tem um outro que tem o meu nome completo, Rodrigo Jungmann de Caixa. E além disso eu tenho um canal do YouTube com o meu nome, Rodrigo Jungmann. Então essas são, digamos assim, as principais maneiras pelas quais eu tenho entrado em contato com um número considerável de pessoas. E naturalmente eu me coloco inteiramente à disposição para pessoas que venham a se mostrar interessadas em me ter como palestrante, como debatedor sobre esses temas que são extraordinária importância para o momento em que nosso país atravessa. Eu agradeço muito pela sua contribuição e certamente nós teremos outros momentos para conversar sobre outros assuntos ligados a essas questões. Eu é que agradeço, meu amigo. Estarei sempre às horas.